Hoje eu tava correndo, terminei meu treino agora, 5h40 da manhã, acabei de correr 10km, o dia clareando aqui agora, coisa mais linda. Eu tava pensando, por que tem tão pouca gente treinando? Quando a gente tá na bolha da corrida, você pensa, não, muita gente corre, muita gente treina. Você vê um monte de gente na rua, nos parques e tal, tem uma galera que corre, tem mesmo, graças a Deus. Mas somos minoria. A grande maioria da população tá sedentária, não se exercita, não treina. E a gente fica pensando, por que que essas pessoas não fazem? Elas não sabem o benefício de fazer exercício, não sabem que aumenta a autoestima, aumenta a energia, aumenta a saúde. Muita gente sabe de tudo isso, mas por que que não faz? Posso ser muito sincero com você? Tá preparado? É porque é difícil, cara. É difícil ter disciplina de levantar da cama e fazer exercício. É difícil ter disciplina de programar a sua agenda, o seu horário pra ir lá fazer um treino. É um compromisso. Como todo compromisso, exige renúncias. Tem gente que não parou pra pensar ainda que precisa falar não pra alguns prazeres imediatos e falar sim pra prazeres maiores, futuro, pra ganhos maiores lá na frente. O nome disso é disciplina. Mas a disciplina você pode treinar. E você também pode aprender a treinar. E colocar isso em prática. Então parabéns pra você que tá treinando. E você que ainda não tá, bora começar. Você não sabe que você tá perdendo.